Oh, oh, sometimes I get a good feeling Que é NPC, sai Z, bota pra fuder, bota pra fuder Oh, no, no, I get a good feeling Oh, sometimes I get a good feeling I get a good feeling, yeah, I never, 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 never have it Oh, no, no, I get a good feeling, yeah Quando vem novinha vem jogando, quer ser o momento de sorte Então vai jogando a rapa e bolando, hoje pode E ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Se for pra na paz geral, vai estragar a amizade Que tu brota aqui a noite pra fuder Mais com NPC, menina, bagulho é desse jeito Mais com NPC, menina, bagulho é desse jeito Se tu não joga essa bunda, sua amiga joga primeiro Se tu não joga essa bunda, sua amiga joga primeiro Oh, sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling that I never, 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 never have it Oh, no, no, I get a good feeling, yeah Quando vem novinha vem jogando, quer ser o momento de sorte Então vai jogando a rapa, rebolando, hoje pode Ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Ela toma espingue love, toma espingue love Desce cá, você tá por cima da pingue forte Se for pra na paz geral, vai estragar a amizade Que tu brota aqui a noite pra fuder em cima da laje Mas com o NPC menina, bagulho é desse jeito Mas com o NPC menina, bagulho é desse jeito Se tu não joga essa bunda, sua amiga joga primeiro Se tu não joga essa bunda, sua amiga joga primeiro Oh, sometimes I drug it really I get a feeling that I never, 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 never have it Oh, no, no, I drug it really Oh, sometimes I drug it really I get a feeling that I never, 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 never have it Oh, no, no, I drug it really Oh, sometimes I drug it really I get a feeling that I never, never, never have it Oh, no, no, I drug it really So, sometimes I drug it really Oh, nobody used to sin Oh, no, I drug it really Undie